Olá queridos irmãos e irmãs em Cristo, definitivamente nós estamos dentro de uma guerra, nós estamos trabalhando uma guerra severa, que parece que não tem tempo determinado para terminar, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente os irmãos e irmãs em Cristo Jesus Cristo, não é uma guerra que nós vamos atravessar ou vencer sozinhos, é impossível que a vençamos sozinhos, nós devemos e temos e exigimos a participação dos irmãos, é uma guerra que só pode ser vencida comunitariamente, é uma guerra que só se vence se as forças estiverem unidas, nesse sentido, eu quero apresentar um texto da palavra de Deus a vocês, que fala exatamente o que eu estou dizendo, a nação de Israel está diante do Jordão, está para atravessar o Jordão, para tomar posse da terra prometida, e duas tribos, elas exigem, pedem a Moisés para que fique e possie a terra a cada Jordão, e não entre no Jordão para conquistar, Moisés então responde assim para eles, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, números 32, verso 6, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Ou seja, vocês vão deixar seus irmãos lutarem sozinhos? Vocês querem conquistar, receber o ônus da vitória, sem que tenham lutado? Vocês vão deixar seus irmãos diante do inimigo, enfrentando todo ataque, todos os exércitos, sem contribuir, sem se reunir, sem se juntar a eles? Então Moisés os exorta severamente, dizendo, Essa é uma guerra de todos, de todos, todos temos que estar unidos, senão nós não venceremos, da mesma maneira meus irmãos, existem infelizmente esses momentos de crise, elas tem o poder de revelar corações, está revelando, está revelando uma multidão de pessoas omissas, pessoas egoístas, pessoas egoístas e individualistas, que estão preocupadas apenas no seu estômago, com seus negócios, com seus filhos, com seu rei-estar, se esquecendo da necessidade alheia, e eu estou falando dentre esses, há muitos cristãos egoístas, que não estão pensando na necessidade do ser humano, aquele que Cristo redimiu, aquele que Cristo salvou, perdoou e uniu no mesmo corpo, que fazemos parte, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, então queridos irmãos, eu quero desafiar você a isso, essa guerra só vai ser vencida, essa crise só vai ser vencida, esse problema que está batendo, que ainda tem longo desobramento na nossa frente, é com a ajuda mútua, é com todos os participantes, os jovens, os casados, os solteiros, os idosos, os oficiais, nós devemos nos reunir e perguntar, quais são as necessidades do corpo de Cristo, quais talentos, quais os recursos que eu possuo, e que posso contribuir, e que posso compartilhar com os necessitados, então irmãos, isso eu quero chamar você, a sair da omissão, do egoísmo, do seu mundinho, e se oferecer, como contribuinte, nessa grandiosa obra, nessa manutenção do reino de Deus, no cuidado com os irmãos mais frágeis, com os neófitos, se não, meu irmão, se nós não fizermos assim, nós vamos ter grandes baixas, nós podemos ter grandes prejuízos, a vir de Deus, então, eu não acredito que você, como cristão, queira isso, então, meu irmão, se apresente até os seus líderes, seus pastores, a sua comunidade, e se mostre disponível, se mostre favorável, a ajudar, o que for necessário, a hora que for necessário, no nível que for necessário, a comunidade de Cristo, depende da sua contribuição, seja ela qual for, de qual credo for, de qual instituição for, a igreja de Cristo, não tem lugar para os omissos, para os covardes, para os egoístas, que os interesseiros, não, irmãos, nós não defendemos o medo, nós defendemos o corpo, e essas pessoas, são irmãos, em Cristo, e nós devemos dar a vida por eles, dentro daquilo que está ao nosso alcance, então, eu quero te convidar, largue os estúpidos do game, o entretenimento, o lazer, o egoísmo, pare de pensar em si próprio, pare de olhar para si mesmo, para de pensar nos seus próprios interesses, e contribui, contribua, no reino de Deus, porque sairão seus irmãos a peleje, e vós ficarão aí, pense nisso, em nome de Jesus. amém, amém. Amém.